Você gosta de palhacinho? Hoje eu vou contar a história do padroeiro dos palhacinhos e dos comediantes. Isso porque a aula de catequese dele era muito divertida. São Felipe Neri. Eu vou desenhar o palhacinho e você desenha as crianças participando da catequese, combinado? Mas elas têm que estar muito alegres e felizes. Então vamos lá. Deus ama a nossa alegria. Nas aulas de catequese de São Felipe Neri, as crianças cantavam, faziam gincana, um monte de coisas divertidas. Só que naquela época, só ele mesmo fazia desse jeito. Os outros catequistas tratavam as crianças como miniaturas de adultos. Todo mundo muito quietinho, sentadinho, arrumadinho, com seu livro na mão. Um dia, uma velhinha reclamou. Onde já se viu tanta festa, tanta bagunça numa aula de catequese, oh, Padre Felipe Neri? Mas o Padre Felipe Neri respondeu. Minha senhora, tudo é permitido, menos o pecado e a tristeza. É por isso que São Felipe Neri é o padroeiro dos palhacinhos e dos comediantes. Amanda, eu amei o seu desenho. Olha aqui, ó. É o Godofredo. E essa aqui, como que chama? Gabriela? E ele? Tiago. Tiago, já ia chamar de Clodoaldo. Gostei muito, Amanda. Eles estão mesmo felizes, porque quem não ficaria feliz tendo São Felipe Neri de catequista? Ele era tão alegre. Nós pedimos a Deus para que a nossa catequese hoje seja tão linda quanto a de São Felipe Neri, cheia de alegria e do amor de Jesus. Tchau, 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 tchau.